Delegado Regional, Dr. Diego Maciel, informações a respeito de algumas ocorrências policiais. Quais são as principais que o senhor pode relatar para a gente neste momento que está sendo investigado pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil? Na verdade, no domingo, por volta das 19h30, a Polícia Militar da cidade de São José dos Basílios prendeu em flagrante dois indivíduos que supostamente estariam praticando condutas similares ao tráfico de drogas. Na segunda-feira, por volta das 14h, apresentaram aqui na sede da 14ª Delegacia Regional. Todos foram ouvidos, foram autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico. Já visto que com um deles foram encontradas cerca de 12 papelotes de maconha do tipo prensada devidamente embaladas para a venda, além de 13 porções de cocaína. Toda essa droga dentro de uma meia que estava dentro do tênis que ele utilizava. Também foi encontrado com o mesmo, uma quantia em dinheiro, toda trocada de R$ 2,05. Com o outro também foram encontradas porções de maconha do tipo prensada. Então, eles foram autuados, foram encaminhados para a penitenciária regional aqui de Pedreiras. O procedimento já foi comunicado em Joselândia e o delegado titular de Joselândia vai concluir essa investigação e o procedimento. Muito bem, doutor. O senhor explicou devidamente e de forma maravilhosa esse fato que aconteceu. Outra situação foi em Trisidela do Vale. No último final de semana, as pessoas gostariam de obter informações de como é que está o andamento das investigações a respeito de um jovem de 25 anos que foi assassinado após sair de um local onde estava acontecendo um reggae, lá na rua do Tamarindo, em Trisidela do Vale. Na verdade, esse fato de estar sob investigação, vários elementos investigativos já foram produzidos. Tenho certeza que o autor ou os autores serão devidamente responsabilizados muito em breve. Tivemos também o cumprimento de um mandado de prisão que foi efetuado na manhã de hoje. Sim. Todos os mandados que chegam aqui são repassados para a equipe de capturas e imediatamente na manhã de hoje a equipe realizou diligências e conseguiu ter êxito em dar cumprimento a esse mandado de prisão em decorrência de uma condenação. O indivíduo já tinha sido condenado pelo judiciário e vai iniciar agora o cumprimento da pena na unidade regional prisional aqui de Pedreiras. Olha, delegado, em uma reportagem simples e curta como esta, o senhor foi bem objetivo e aqui o senhor citou três casos. A gente sabe que existem muitos outros que estão sendo investigados pela Polícia Civil e a gente agradece sempre a vocês pela prestação de informação para os nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. A Polícia Civil do Estado do Maranhão sempre está à disposição de esclarecer qualquer fato e de ajudar a sociedade.